Quando você veio aqui pra frente, meu filho, oh glória Eu só vou assim, fala pra ele Que há uma fúria tão grande contra a família dele, meu filho Oh glória, eu vou dizer, oh glória E quando o Senhor falou pra fúria tão grande, oh glória O Senhor falou, fala pra ele, meu filho, oh glória Que o diabo tinha armado pra acabar com a família inteira dele, oh glória E quando o Senhor falou pra família dele, oh glória Eu falei, Senhor, mas por que falar com ele, oh glória Porque eu via você em uma viagem, oh glória E eu via pessoas com você nessa viagem, oh glória Mas eu via o diabo preparando, oh glória Uma celada, oh glória Oh glória, eu vou dizer E meu Deus, enquanto você já estava viajando Eu via um grave acidente na pista, oh glória E nesse acidente, oh glória Meu Deus, eu via as pessoas dentro do carro Eu via você, oh glória Eu via uma moça, oh glória Oh glória Eu via duas moças, oh glória Eu via um homem dirigindo, dormia, séria Meu Deus, oh glória Eu falei, que que é isso, Deus, oh glória Eu via uma fúria muito grande contra a família meida Ela vai acer, oh glória Quando eu só não falo pra ele, oh glória Eu vou dizer, eu vou dizer Porque eu via, meu Deus Eu via, meu Deus Eu via três pessoas gravemente feridas, oh glória Mas eu via, oh glória Eu via você na visão, oh glória Eu via você, oh glória Meu Deus, eu vou dizer, oh glória É muito forte isso aqui, oh glória E meu só morrido Ele não ia sobreviver Algum diabo tava preparando, oh glória Mas eu só não assim, fala pra ele, filho Oh glória Que eu desci na terra nessa dor Eu via, séria Oh glória E meu só morrido Fala pra ele que eu desci na terra E tô quebrando o laço do inimigo Oxalabai, ó céu E meu só morrido Fala pra ele, oh glória E meu só morrido Fala pra ele que não vai ter acidente Glória a Deus, aleluia Oh glória Que o diabo não vai tocar em ninguém da família Oh glória Oh glória Eu pergunto em Deus Mas por que só ele que eu via no outro E meu só morro assim pra mim Fala pra ele, filho Que eu fiz um projeto tão lindo na vida dele Oh glória Que eu vejo uma fulha tão grande Oh glória Eu vou dizer Eu vejo uma fulha tão grande no aniversário Põe pra tua vida Oh glória E meu só morro assim pra mim Fala pra ele, filho Que essa luta do inimigo É porque ele não quer que esses projetos Oh glória Se realiza na vida do meu filho Mas eu só morro pra mim Fala pra ele, oh glória Que vão se realizar, oh glória E meu só morro fala pra ele Eu vou dizer, oh glória Quando eu vi essa viagem Eu falei, Deus Que quem disse, oh glória Meu só morro fala pro meu filho Que eu tô levando Eu vou dizer, oh glória Eu vou dizer, oh glória E meu só morro fala pro meu cérebro, oh glória Que enquanto ele me adora E os projetos estão sendo descredidos Oh glória E o interessante, oh glória É que quando eu vi esses projetos Eu vi uma caneta de ouro Ela vai ao céu E o meu só morro fala pra ele Que tá sendo descrito em canetas de ouro Ela vai ao céu E o senhor fala, oh meu Deus Oh glória Ele tá sozinho aqui Oh glória Oh glória Quem tá com ele aqui Quem tá com ele aqui Oh glória Pela o que dela Pela o que dele Se é a mãe dele Vai ali Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Ele volta a mão da glória Ele volta a mão da glória Ele tá sozinho Deus ele assalha sempre Oh glória Só tem você com ele Ele volta a mão da glória Seu marido não vem Ele volta a mão da glória Oh glória Oh glória Ele volta a mão da glória Ele volta a mão da glória Ele volta a mão da glória Tem que aderir Tem que aderir Tem que aderir Por que eu vi as duas moças Oh glória Eu saulo assim Oh glória Oh glória Eu vejo uma filha Muito grande Com a tua mãe Oh glória Mas eu saulo assim O diabo não foca Oh glória Porque eles já estão Na minha direção Oh glória Porque eles andam na luz E quem anda na luz O diabo não foca Oh glória Oh glória Porque enquanto olhava Para esse menino Oh glória Eu via essa moça Em estado grave Eu via você Em estado grave Eu via oh glória Oh glória Eu via mais um homem Em estado grave E eu via quando esse moço Tivesse morrido Mas Deus falou assim Para mim Oh glória Eu marquei a data de hoje Oh glória Porque eu estou entregando O livramento Oh glória Oh glória E para tu saber Que é Deus que está falando Oh glória Vai chegar uma viagem Para você fazer Oh glória E Deus fala para mim Fala para ele Fica tranquilo Porque eu vou guardar Na ida E vou guardar na volta Oh glória Eu estou entendendo Oh glória Eu estou entendendo Oh glória Agora ele nessa noite Eu estou sentindo ele Nesse ambiente Oh glória Oh glória Eu estou olhando para vocês E vejo uma proteção linda de Deus Oh glória Oh glória Eu vejo uma proteção única de Deus. Eu só não assim. Fala para eles. Chegará a sua terra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia Eu sou o assim, nem no mal vai chegar sobre a tua casa Glória a Deus, aleluia Eu sou o assim, fala pra eles que está chegando uma notícia boa Glória a Deus Eu sou o assim, fala pra eles que eu estou entregando um presente na família Eu só vou falar pra eles que é presente meu Porque eu tenho me agradado Eu só vou falar pra eles que o presente tá chegando E é com alegria Eu só vou falar pra eles Eu glória Que tá chegando prosperidade Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória 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 Faz sempre ter esse congresso aqui Tua irmã Tua irmã Tua irmã Glória Glória Olha só Tem mais família aqui? Meu Deus Meu Deus Eita Jesus Toda a família Levanta a mão Glória 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 Você profeta com a família inteira Glória a Deus Aleluia Aleluia A mão estendida Glória 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 assim diz o senhor vai te dizer porque é o senhor que mandou dizer nessa noite ó glória ó glória ó glória ó glória saia daqui com a vitória fecha a mão assim fecha a mão leva a vitória de Deus leva a vitória de Deus leva a vitória de Deus louco não gosta mais sabe né pode louvar viu pode louvar porque eu estou lendo pra você e quando eu olho pra tua garganta eu vejo que o povo queimasse em ela eu perguntei pra Deus o que que é isso o senhor falou fala pra ela que eu envia a garganta dela glória a Deus, aleluia o senhor falou fala pra ela que um dia garganta dela ó glória porque eu vejo Deus te usando muito no louvor minha filha ó glória eu só louvo ela pra ela que o louvor dela vai ser tão impactante ó glória que quando ela come a salovar olhe minha celia ó glória ela nem vai precisar chegar nas pessoas ó glória mas através do louvor dela Deus vai te honrar as almas vão ser mais boa presença ó glória ó glória fala pra ela ó glória que eu tenho um amor lindo pela vida dela ó glória Deus salvo assim fala pra ela ó glória se entregar mais na minha presença ó glória porque eu vejo uma unção de Deus sobre a tua vida minha filha um Deus salvo assim é uma unção poderosa que está chegando ó glória um Deus salvo assim eu vou te usar na face dessa terra ó glória e muitos ó glória vão ter que ver que eu sou Deus na tua vida minha filha ó glória eu não te conheço mas eu vejo inveja contra a tua vida ó glória eu vejo inveja de pessoas de perto eu vou dizer porque Deus está mandando eu dizer ó glória mas eu sei porque o que eu vou fazer na vida dela vai ser tão grande ó glória que ela nem vai saber ó glória ó glória aonde colocar o sorriso ó glória que eu estou me empregando sobre a vida dela ó glória Deus salvo assim nessa noite ó glória eu guardo eu cuido eu abençoo ó glória onde está o marido filho o marido está onde agora ficou cuidando do pai dele Deus está visitando ó lá glória a Deus aleluia ficou cuidando do pai dele é Deus visitou o pai dele agora porque eu olho pra você ó glória e eu tenho uma visão dele agora com o pai dele que eu vejo um homem de óculos Senhor ela vai ao céu ó glória Deus salvo assim fala aqui ó glória que o meu anjo visitou agora ó glória e está tentando na eternidade do inimigo aleluia aleluia alabai ó céu e a glória o meu anjo não vai ter morte no meio da família mas eu estou chegando com vida assim diz o Senhor nessa noite em nome do Senhor Jesus abramei nessa noite abramei